Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja Este aqui é um Ford Ranger versão XLT 1998 Uma picape bem completa, vou mostrar todos os detalhes para você É um carro muito bem conservado Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio, no 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particular Está entrando através do nosso sistema exclusivo direct Que coloca você e o proprietário deste belíssimo Ranger em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura na sua próxima picape Bom, como eu falei, este veículo aqui está com extrema conservação Ele vem com rodas de liga leve Aro 15 Detalhes em cromado por toda a grade frontal Carro na cor vermelha, um vermelho escuro muito bonito Chamando bastante atenção Na parte interna temos bancos em couro Gravado aqui no meio A logo da Ford Vem com direção hidráulica Vidros dianteiros elétricos Retrovisores também elétricos Travas elétricas Som original do carro Com leitor de CD player Acionamento do farol de neblina Ar condicionado Câmbio manual de 5 Desculpe, de 4 velocidades Temos aqui também o encosto de braço Com revestimento mais macio Parecido com couro Aqui no meio Ele vem com outro compartimento todo estofado Em tecido veludado É um carro bem diferente Com bastante conservação Aqui no banco traseiro Ele vem com encosto de cabeça nas laterais Cinto de 3 pontas Também nas laterais Ao meio o túnel totalmente plano Trazendo muito mais conforto para os ocupantes Os vidros traseiros com abertura na manivela Na parte traseira Temos aqui A logo da Ford Caçamba de 850 litros E esse carro aqui Ele vem com kit gás E também Movido a gasolina Mais detalhes em cromado Por todo o carro Caçamba fazendo a abertura Para vocês darem uma olhada Como ele fica aberto Com bastante espaço Depois eu fecho Esta tampa Este aqui Ford Ranger versão XLT Entrando a venda agora Em nossa loja Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florença 1410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Onde você pode conferir mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros .com .br Então esta é Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos .com